Cada dia que se anda por aí, cada um que a gente vê, tem algo original pra dizer E eu digo, hey, tá na hora de perceber, o lindo dia que vai nascer, de se aceitar e conviver Deixa que venha a emoção, tudo o que senti, no ritmo das ruas, a agoria que abra bem os olhos E o coração, vamos juntos viver melhor, sem brigas, sem queras E o recado é simples, o que vem do coração, confie em você Vai tudo começar, sabe eu digo, hey, tá na hora de perceber, o lindo dia que vai nascer, de se aceitar e conviver O lindo dia que vai nascer, do lindo dia que vai nascer Oh, DW Oi E aí 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 Legenda Adriana Zanotto